Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Em lágrimas, a nutricionista do Figueirense foi as redes sociais fazer um desabafo após torcedores agredirem o elenco do Figueirense. A invasão no sábado deixou pelo menos 5 jogadores feridos e alguns cogitaram a dispensa do clube. A nutricionista foi as lágrimas pedir respeito, mas a frase faz parte do desabafo da nutricionista do Figueirense, Cíntia Carvalho, que utilizou as redes sociais para relatar a invasão de um grupo de 40 torcedores ao estádio Orlando Scarpelli durante o treino do elenco profissional na tarde deste sábado. Pelo menos 5 jogadores foram agredidos. Estávamos trabalhando? Quem trabalha no futebol não é vagabundo. Quem trabalha no sábado, domingo, feriado, trabalha para conquistar resultados, mas nem sempre conseguimos desabafa. Quem trabalha no futebol tem pai, tem mãe, tem filho e trabalha. E merecemos respeito que estava no local invadido. Em um dos trechos do vídeo, lamenta e chora a nutricionista do Figueirense. Cíntia Carvalho, nutricionista, desabafa após a invasão dos torcedores Orlando Scarpelli. No vídeo abaixo, ela demonstra toda a sua indignação de quem teve o local de trabalho violado. Um depoimento forte de uma profissional que viu de perto o corrido no sábado. Veja um pouco do vídeo. Trabalhando. Porque a gente trabalha. Sabe quem? Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Trabalha para fazer o seu melhor. Trabalha para ter resultado positivo. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente trabalha. Quem está lá no futebol trabalhando em todos os clubes, tem dignidade, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe e merece respeito. Não pode a gente estar trabalhando. E covardemente o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente. Porque um bando de desocupados se acha no direito de nos agredir, de nos bater, de quebrar o nosso patrimônio. De desmoralizar. Nós como pessoas e como profissionais. Sim, o escarpete foi invadido. Nós fomos agredidos. Agredidos fisicamente. Tem atletas machucados. Como se nós não fôssemos seres humanos que merecêssemos respeito. Isso tem que acabar. Essa história de torcedor ou de qualquer um achar que pode botar um dedo na cara de quem trabalha no futebol e dizer como é que as coisas têm que ser. Sem respeito. Tem que acabar. É um trabalho comum de todos e ninguém no futebol bota o dedo na cara de ninguém para dizer se está ruim ou se está bom ou se está certo ou se está errado. A gente é que está lá dentro que sabe. É a gente é que está lá dentro que sofre. É a gente é que está lá dentro que sabe o que passa. E isso, em 15 anos de futebol que eu presenciei hoje, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. Eu choro de dor moral. Eu choro de amor pelos atletas. Eu choro pelo carinho que eu tenho por esse esporte que não é isso que representa. não somos nós que fazemos isso. Polícia! Se alguém me vê aqui, tu me avisa. Eu não me vejo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.